A droga foi escondida em um sítio às margens da ERS-118. O trabalho de investigação sobre o esquema durou aproximadamente um mês. Foi com a certeza de que havia uma forte movimentação criminosa no local que os agentes da terceira delegacia de investigações do narcotráfico deram início à operação. Em que nós conseguimos identificar que havia uma área rural na região metropolitana de Porto Alegre que era responsável por armazenar grande quantidade de entorpecente para uma facção criminosa de Porto Alegre e que a partir daí fazia a distribuição dessa droga em Porto Alegre região. Quem está em casa nos acompanhando agora, está vendo tudo iluminado, certamente não faz ideia da escuridão que tem por aqui. Essa iluminação é proveniente da câmera e também de uma outra lanterna que está sendo utilizada pelo nosso auxiliar. Vamos desligar aqui a luz rapidinho para mostrar a escuridão desse local. Vocês estão vendo? Fica muito difícil de perceber que tem um estabelecimento, que tem um imóvel nessa localidade. Vocês estão vendo alguma coisa? Não dá para ver praticamente nada. Os tabletes do entorpecente estavam engordurados no momento da apreensão. É possível, inclusive, identificar uma coloração marrom nas embalagens. Trata-se de óleo diesel, produto usado pelo bando para dificultar, camuflar num eventual trabalho de cães farejadores. O homem que estava prestes a deixar o local com esse furgão carregado de droga foi preso em flagrante. Ele já tinha diversos antecedentes criminais, incluindo tráfico. Um segundo indivíduo está sendo procurado pelos agentes. Tiros chegaram a ser trocados entre policiais e o criminoso, que fugiu em direção à mata fechada. Segundo as investigações, a maconha que estava dentro do automóvel seria destinada à venda neste fim de semana, principalmente na zona norte da capital gaúcha. O restante permaneceria armazenado nas peças de um casebre da propriedade. O suspeito preso vai responder pelo crime de tráfico de drogas. O segundo indivíduo, quando for detido, também vai responder da mesma maneira? Da mesma forma, esse segundo que fugiu e que ainda equipes estão nas buscas. E além disso, nós já sabemos que outras pessoas integram esse esquema, inclusive em posições superiores na hierarquia, e todos serão responsabilizados criminalmente. Não descartamos que, inclusive nos próximos dias, novas prisões venham a ocorrer. Não descartamos que, inclusive, nos próximos dias,